Comunidade de uma cã em Atosrua e a aldeia Iraler, Suku, Matahoi, posto atular em município de Viqueque, se dá o acesso para a Bemos. Chefe de aldeia Iraler, Maria Nama, Rá-Teten, Bemos, para a comunidade Iraler, saí preocupação durante a dinambaracona, também o habitante será obrigatório ter que currubar e remota a distância de Bidog. Mãe, Rá-Teten, Bemos, para a comunidade Iraler, Suku, Matahoi, a Lurçaene, Tamasaita, Magera, Nébem, Lurçaene, Laba, Anampolo, Tigaense, ou Laba, Lima, Puntigaense, mas a gente tem Lá, Tuida, né? Também não vai lá, tura agora, né? Diretor de Ensino Básico Central Iraler, Suku, Matahoi, Suku, Matahoi, Suku, Matahoi, Suku, Matahoi, a comunidade Iraler, preocupa a Bemos, inclui a escola, né? A IHA Bemos, a necessidade de escola, né? no estudante Sira tem que ir para curver assim. Os alunos implementam o programa de merenda escolar e depois estão em Izen. As dificuldades são para os alunos de Sira no seu lugar na escola. Os alunos são competentes, estão em direção de SAS e depois estão em governo. Sejam bem, a escola de Sira Hoto Hoto não estão em território de Toma, incluem a escola de Irã e a filial Lima. O coordenador PNDES, Posto Watulari, Domingos Marçal, o projeto de Bemos para Suku Matahoi implementou na aldeia Irã Ler e na Rua Rua Nulo Resin Rua, mas se instala e distribui para a comunidade Sira Nia Fatin, mas se está em torno. O coordenador PNDES e Batinan Rihun Rua Rua Nulo Resin Rua, de Bialoca Basuku Matahoi, que implementou o projeto de Bemos para a aldeia Irã Ler para os dólares americanos de Rua Rua Nulo Resin Rua. Justifique-se que Paulino Pinto, RTTL. O coordenador PNDES Música